Fala Marcelo, só continuando aqui, só pra você não se perder, essa primeira janela aqui que tá na frente, que tem o meu avatar aqui em cima, é como se fosse o meu perfil, beleza? Esse de trás aqui é como se fosse o seu, que tem um NR aqui, certo? É como você vai enxergar. Aí eu aqui, eu vou criar as listas, demandas, alteração, para aprovação, aprovado, postado. Você vai entender já já como é que funciona. Tudo vai acontecer basicamente aqui em adicionar um cartão, que é mais ou menos assim. Não pode chamar de um, ou se quiser colocar título, enfim, é isso que fica a teu critério. Demanda um, falar sobre x. Tudo acontece aqui dentro. Você cria o nome, entra dentro e adiciona na descrição. Título. Como encontrar um psicólogo. Aí pra facilitar a nossa vida, eu vou aqui no Zen Club. Dá pra te mostrar aqui o que seria o título. Na verdade o título é o texto principal do banner, né? Digamos assim. Zen Club. Pronto, aqui. Perfeito. Esse aqui é o título. Onde houver gente, falaremos sobre saúde mental. Onde houver gente, falaremos sobre saúde mental. Voltando lá. Esse aqui seria o card 1. Aí adicionar outro cartão. Demanda 2. Demanda 2. Aí entra. Título. Salvar. Ah, eu quero colocar uma referência. Não tem problema nenhum. Então a gente salva essa imagem aqui. Vem na demanda. Você pode até me marcar. Usar um arroba pra me marcar. Nesse caso, Neto Bordes. Vem no anexozinho aqui. Computador. A imagem que eu já deixei salva. Olha lá. Seguir. Referência. Salvar. Beleza? E aí você vai criando. Adicionar outro cartão. Demanda 3. Aí entra. No cartão. Adiciona tudo que tem pra inserir. Ah, eu quero criar um carrossel. Carrossel 1. Aí o texto do carrossel 1. Carrossel 2. O texto. Ah, alguma observação. Usar a imagem de uma mulher asiática. Se tiver alguma observação, entendeu? Salvar. Aí por ventura. Eu cheguei aqui e fiz a demanda 1, por exemplo. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Aí eu fiz. Vou salvar essa imagem aqui. Aí eu venho na demanda 1 aqui. Aí geralmente eu vou marcar você, né? Não tem você aqui. Eu vou colocar esse perfil qualquer aqui. Só o meu mesmo. Só pra ilustrar. Computador. Captura de tela. Salvar. Aí esse card aqui, eu vou jogar para aprovação. Você vai receber a notificação disso. Você pode usar tanto no computador, quanto no aplicativo. Beleza? Ah, você viu, faltou alguma coisa ou não gostou do layout. Você arrasta para a alteração. Alteração. Abre o card. Aí vem aqui e faz. Neto Borges. Faltou incluir. Observação. Tal. Ou simplesmente não gostei desse layout. Seguir. Sugestão. Abaixo. Aí vem aqui no clipezinho e anexa a sugestão que você tem é para anexar. Mas vamos colocar aqui. Aí eu fiz novamente. Coloquei para aprovação. Aprovado. Pronto. Aí esse aprovado e postado. Isso aqui é muito mais para você. Para você ter o controle. Aqui já foi postado ou não. Se quiser, não precisa nem desse postado aqui. Está aprovado e já foi. Mas se quiser, joga aqui em postado. Significa que você postou. Beleza? Tem que clicar, segura e arrastar. Clica, segura e arrasta. É só isso. Nada mais.